Agora eu estou ao lado do senhor Aurélio, que é o coordenador aqui do Grupo dos Três, com esse evento primeiro de 2019, casa cheia, com o pretinho do estecado. Boa noite, é um prazer mais uma vez ter o senhor aqui em nosso programa. Boa noite, Jorge, é um prazer ter vocês aqui. E também eu queria dar os parabéns a vocês pelo prêmio que vocês ganharam do Jornal de Pará e Belo Sul, tão merecido por sinal, porque a divulgação que você faz dos nossos eventos da cidade e de todos os eventos da região os credenciam a ganhar esse prêmio. Parabéns a você pelo seu programa e ao Canal 3, vocês merecem. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, é um sucesso, a gente sabe, agora é muito importante que as pessoas venham curtir esses eventos realizados, porque não é fácil realizar eventos toda semana. Pois é, Jorge, então é assim meio que altos e baixos. Hoje estamos com a casa lotada, mas acontecem algumas oportunidades, a nossa casa está vazia, mas a gente gostaria que houvesse mais a assiduidade do público aqui. Então, até o pessoal aqui da Vila Isabel, por exemplo, porque eles perdem de goleada o pessoal que vem de fora aqui. Bom, vocês precisam reagir, gente. O pessoal de Paraíba, Petrópolis, Levi, toda sexta-feira está aqui. E o pessoal da Vila não é que não venham, mas aqui na Vila tem mais de 30 mil habitantes, e pouquíssimos frequentam o nosso espaço aqui. Então, eu faço um apelo ao pessoal da Vila, que quanto mais nós crescermos, mais nós poderíamos ajudar os necessitados de Vila Isabel. Então, é um apelo que eu faço a vocês. É, vale ressaltar que hoje o grupo dos 13 tem uns banheiros realmente muito especial, tem um atendimento bacana, um ambiente familiar, cervejinha gelada e uma música de qualidade. Pois é, é uma música de qualidade e nós fazemos isso com certos sacrifícios, mas nós fazemos com prazer porque é importante alegrar o povo, né? Porque não é só tristeza, nós temos que nos divertir também, não é isso? Bom, 2019 é a sua mensagem de expectativa aí para todo telespectador. Pois é, 2019 está aí, né? Mas quando chega essa época, nós falamos que vamos multiplicar, vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo, mas nós não fazemos. Então, se não melhorar, uma parte da culpa é nossa também. Nós também temos que fazer a nossa parte, faz de tudo, corra bem no ano que vem. Um feliz 2019 para todos, com muita paz e prosperidade. Valeu, foi a participação do senhor Aurélio, coordenador aqui do grupo dos 13, sempre participou aqui no Fácils e Imagens. Bora, Rajão, no samba! Quando te encontrei, te juro não vencei, queria me apaixonar. Mas todo amor é assim, uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero mais viver em paz, ser feliz, seja como for. Não sei dizer o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero mais viver em paz, ser feliz, seja como for. Eu quero mais viver em paz, ser feliz, seja como for. Bora, aração, som de raça negra. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível, você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do teu amor, do teu amor Então vem, então vem, maltrata de vez, maltrata de vez Eu tô com saudade, a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, eu não vou resistir Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Eu tô te querendo, eu nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível, você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do teu amor, do teu amor Então vem, então vem, maltrata de vez, maltrata de vez Eu tô com saudade, a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Quando eu não tube Tô com saudade, não vou resistir Dobbів Jard насколько TV Eu tô com saudade, eu não sou os nossos 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 loners Já sei em quem eu fico, eu vou resistir Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo cantando Me escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro é feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro é feito de samba De samba Mas chegou No carnaval É lá na Que excelou Eu chorei Na avenida Eu chorei Ao saber que mentia A cabrocha que eu tanto amei Pedro de Paula E saí meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Cacei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou Esse lá pra mim Minha escola Era mais bonita Era tudo o que eu queria sim É retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou Desse lá pra mim Mas chegou Mas chegou O carnaval O carnaval Ela não Desse louco Eu chorei Na avenida Eu chorei Ao saber que mentia A cabrocha que eu tanto amei Chegou Meu carnaval Mas chegou Porque o carnaval Ela não Desse louco Eu chorei Na avenida Eu chorei Ao saber que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ao saber que mentia A cabrocha que eu tanto amei Vamos sentar um pouquinho Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Morde Em Jassanã Seu bebê estranho E sai agora às onze horas Só amanhã Amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto Eu não chegar Porque canta pra mim Tenho minha casa Tenho minha casa pra morar Eu sou Casca 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 Minha mãe não dorme enquanto Eu não chegar Minha mãe não dorme enquanto Eu não chegar Porque canta pra morar Eu sou 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 Filho único Tenho minha casa pra morar Eu sou Sou Filho único Tenho minha casa Tenho minha casa pra morar Não posso ficar Não posso ficar Valeu! Obrigado! Obrigado a todos vocês! Isso foi um pedido da minha amiga Marlene Eliana Mas que serviu pra todos! Obrigado! Seguimos aqui do Grupo dos 13 Bailão, bailão, bailão Com o pretinho dos teclados Ao lado do amigo do Brasil Diretor Um grande amigo Vai participar mais uma vez do Fatos e Imagens Uma noite realmente imperdível Quem não veio, perdeu! Realmente Um excelente baile Casa cheia Isso aí é sinônimo de alegria, né? E vocês estão observando hoje as pessoas dançarem Vêem que realmente é família São pessoas íntegras Que estão no dia a dia com a gente dentro da sociedade Você que nunca teve a oportunidade de vir até aqui Venha nos visitar A casa é boa, é confortável A gente procura fazer um bom atendimento, tá? Convido a vocês a comparecer Toda sexta-feira Temos um excelente baile aqui Legal, Júlio Agora é muito importante Que o povo da Vila também venha participar Porque aqui nós temos Petropolitano Tem pessoal de Paraíba do Sul Gilevi Gaspariano E às vezes Acaba o pessoal da Vila Ficando em menos números Por incrível que pareça Quando chamou ali o povo de Petrópolis Eu até apavorei Tem mais de 20 pessoas de Petrópolis Em caravana aqui hoje Isso é maravilhoso E sempre se disse Que um dia Se a Vila se desse a Esmão Seria o maior bairro E nesse ponto Nós não podemos Não alcançamos essa vitória ainda É melhor vocês nos ajudar a participar Nem só ao Grupo dos 13 Mas tem outros eventos bons Como a Mocidade Que tem certeza que vai fazer um grande carnaval Mas a gente precisa de vocês aqui Vem nos apoiar Isso aqui é fundamental Isso aqui não é meu Eu apenas sou um dos membros fundadores Que ajudei a criar o grupo Mas eu quero que vocês participem Isso aqui faz parte da Vila Isabel E eu faço um convite A você que nunca veio Não precisa saber dançar não Quando eu cheguei aqui Eu vinha pra tomar cerveja E porque era diretor do grupo Hoje eu já comecei a dançar E é muito bom Tá riscando Tá riscando o salão com a esposa Já comecei a riscar o chão Dos 13 Como que você estava mandando um abraço pra esposa Que ela não vem aqui na entrevista Mas ela aparece sempre dançando com você ali É, aquilo ali é Minha maior paixão É um grande amor Aquilo ali é o maior presente de Deus Quando fala da minha esposa Eu chego a me enripiar Realmente eu não tenho nem palavra Pra agradecer a Deus E a ela Por ter uma esposa como ela Um beijão Um abraço Eu te amo Te amo muito Maria José Te amo muito mesmo Agora é Maria José Mas é Zezé É Zezé É Zezé E... Não adianta A gente não consegue mudar Zezé Tá certo Muito obrigado Eu que te agradeço aí Tá Boa noite a todos E... Fica o convite aí Venha nos visitar Valeu Com a participação do Jirazinho Aqui no Fácil É você Mário É um bailão verdinho Do Céclado Jora São Paulo Emoção Emoção Essa galera é borradão É... Tem alegria Você vai dançar Remexe 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 menina Dança sem parar Com a pura bagaceira Você vai dançar O quê? Siriquidum Braca Vai, Gaeteira Vamo e Fo Bora dançar Segura, 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 ê Emoção, essa galera é porradão Tem alegria, você vai dançar Remexe, remexe, remexe menina Dança sem parar Com a pura bagaceira Você vai dançar O quê? Iriquidum da lá, siriquidum pra cá Vem no compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum da lá, siriquidum pra cá Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Iriquidum da lá, siriquidum pra cá Olha o compasso dessa dança, você vai dançar Olha o compasso dessa dança Olha o compasso dessa dança Você vai dançar Olha o compasso dessa dança Você vai dançar Vou ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Me mal dizendo o que tô fazendo Andou reclamando o que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e ela está aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e ela está aqui do meu lado Fiquei sabendo Bora dançar Que é louca por mim e não quer assumir A carne é fraca e ela está aqui do meu lado E até andou chorando E até andou chorando e mal dizendo o que tô fazendo Andou reclamando o que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e ela está aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e ela está aqui do meu lado Fiquei sabendo Aonde foi parar O seu juízo E são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o síndico Será que tem como a moça gritar Mas sim Sei que está bom Mas eu saí do seu ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse pré Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente vai A gente faz amor gostoso de novo Bora, Bora, Gaiteiro Aonde foi parar O teu juízo E são quatro da manhã Daqui a pouco ligo cinco Será que tem como a moça gritar Mas sim Meio que tá bom Mas as faridas tem ouvido E era pra ser escondido Será que não é mais Vamos acordar desse freio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar desse freio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar desse freio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Vai vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palma pra volta que o mundo dá É, palma pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra quê? Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Bora, Gaitei Ei, valeu, chega, vai Vai vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palma pra volta que o mundo dá Palma pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra quê? Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Obrigado Valeu! Bom demais da conta Quero convidar você que tá aqui presente Obrigado Dia... Obrigado Dia 15 de janeiro é feriado em Paraíba do Sul Então nós estaremos tocando Vai dar numa terça-feira Mas é feriado em Paraíba do Sul Estaremos tocando lá na Dona Janete É... Lá na nossa amiga Dona Janete Isso é o dia 15 de janeiro Dia 27 de janeiro Estaremos lá no domingo Lá no Entreguiense Beleza? Nosso amigo Sérgio E todo mundo convidado Pra toda a primeira sexta-feira do mês Onde é aqui no Grupo dos Treze E aí Boa noite Estamos indo Obrigado.